Gente, mas que povo bonito! É uma povo de condição, né? Vocês viram andando de lancha, tal? O Jander também só não mostrou, viu? Mas ele também deu uma voltinha lá de lancha, tal. Amei! Essa é a minha tumbiara. Que eu amo, que eu tenho um carinho especial. Um beijo pra quem tá em tumbiara, acompanhando a gente nesse momento. Tô indo embora, né? Você vai ficar agora com o Jornal do Sucesso, com o Edson Oliveira, mas ainda dá tempo, viu, de curtir essa terça-feira de carnaval. Juízo, consciência, se beber, não dirije. Já coloca aí o piporopopô do Pedrinha Moraes. Tá estourado. Amanhã, quarta-feira de cinzas. Tem mais Cidade Alerta, ó. Beijo pra você.